Falta menos de um ano para as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Não é só o esporte que vai ganhar com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A segurança também vem recebendo investimentos. O setor público vai ser responsável pelas ações nas áreas internas, como arenas de competição e locais de hospedagem dos atletas. Segurança, defesa e inteligência. Esses são os pilares que vão sustentar a total tranquilidade durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. O planejamento envolve governo federal, estado e município, sob a coordenação do Ministério da Justiça. A integração é peça-chave nesse processo. Não há o que se pensar em segurança de um evento dessa grandeza sem se trabalhar com a integração, sem se trabalhar com a presença de várias instituições que tenham alguma forma de contribuição de atuação na segurança pública. A previsão é que cerca de 47 mil profissionais estejam mobilizados nas ruas, aeroportos, rodovias e locais de competição. A novidade para o vídeo monitoramento durante os Jogos são quatro balões acoplados com câmeras que podem ser estacionados sobre qualquer ponto da cidade. Do alto deste prédio, a gente consegue ter uma ideia do que esses balões vão ser capazes de fazer. A alta resolução das imagens permite enxergar detalhes úteis, por exemplo, na identificação de pessoas no meio de multidões ou então placas de carro no meio do trânsito. Tudo isso vai ser transmitido em tempo real para o Centro Integrado de Comando e Controle, onde mais de 30 instituições da área de segurança pública estarão trabalhando juntas. A capacitação vai atualizar os guardas em questões de primeiros socorros, controle de distúrbio civil, condicionamento físico, defesa pessoal e abordagem no trânsito. Para os Jogos Olímpicos, claro, a expectativa é muito grande. Agora, quanto ao legado, sempre fica um legado muito grande para a cidade e para mim especificamente, porque todo conhecimento é sempre muito bem-vindo. A Guarda Municipal do Rio de Janeiro também recebeu equipamentos específicos para serem utilizados dentro de sala de aula. Essa boneca, por exemplo, vai ser utilizada nos exercícios de parto emergencial. Esse aqui no atendimento pré-hospitalar a bebês. E esse culete na remoção de acidentados em veículos. Tudo para garantir que a guarda estará preparada para todo tipo de situação durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Na parte de inteligência, a missão é antecipar e prevenir ameaças à segurança dos Jogos e das pessoas. Todas as instalações, incluindo locais de hospedagem dos atletas, já estão sendo verificadas pelos agentes para identificar possíveis riscos, por exemplo, de ataques terroristas, atuação do crime organizado ou até desastres provocados por causas meteorológicas. No Centro de Inteligência dos Jogos, no Rio de Janeiro, a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, vai coordenar as ações integradas com outros órgãos. Nós teremos aqui em Brasília o Centro de Inteligência Nacional, que é um centro que produz documentos de nível estratégico para o assessoramento dos ministros. Teremos ainda Centro de Inteligência Regionais, nas sedes dos Jogos, que já são uma herança da Copa do Mundo. E teremos, no Rio, o Centro de Inteligência de Serviços Estrangeiros, onde nós vamos receber os nossos congêneres, esperamos receber mais de 100 países, que estarão ali presentes, trocando informação em tempo real conosco.